Todo Cuidado é Pouco foi gravado pelo Belo Sem você é o meu desejo Se acabou, se acabou Já tentei em outra boca um beijo seu Foi inútil, não consigo te esquecer Te amo tanto, te amo tanto Todo Cuidado é Pouco Amar não é um jogo Meu Deus, que mundo louco Todo Cuidado é Pouco, estou sofrendo Preciso desse amor Todo Cuidado é Pouco Amar não é um jogo Meu Deus, que mundo louco Todo Cuidado é Pouco, estou sofrendo Preciso desse amor É melhor você deixar de me iludir